Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro Pedro Mata Soares passou na sua intervenção da conversa requentada sobre o arco da governabilidade para embandeirar em arco com a propaganda do Governo. Mas falemos, Sr. Ministro, do essencial e falemos sobre responsabilidade. Se as políticas públicas, sociais, do relatório do FMI fossem aplicadas, Portugal seria em 2015 um país bem mais pobre onde a pobreza passaria a ser um Estado e não uma situação transitória. As pensões não podem ser vistas como uma despesa como outra qualquer, não é como cortar nos cartuchos das impressoras. Elas correspondem a um esforço contributivo. A nossa taxa de pobreza está nos 18% e se retirássemos o efeito de todos os apoios da Segurança Social, a taxa ascenderia a 41%. Citei, como deve calcular, Sr. Ministro, Bagão Félix sobre o relatório do FMI. E é exatamente desse relatório que lhe quero falar, do relatório que o seu programa encomendou, onde o Sr. é parte ativa, com honras de primeira página. Pedro Mota Soares participou na elaboração destas propostas e é preciso que hoje nos diga se as vai implementar e como. Vai fazer um corte, Sr. Ministro, de 10% em todas as pensões, vai fazer um corte de 15% acima da pensão mínima, que como bem sabe é 256 euros já com o miserável aumento deste ano, vai cortar 20% nas pensões da Caixa Geral de Aposentações, vai aumentar a idade de reforma para os 66 anos, vai aplicar o fator sustentabilidade em todas as pensões, reduzindo o seu valor. Sr. Ministro, o Sr. atacou os pensionistas de uma forma desumana e brutal. Tem hoje, tem hoje, um país de pensionistas que têm que decidir entre o almoço e o medicamento, entre o aquecimento e o consumo de água, entre o estar no centro de dia ou ter que regressar à casa dos filhos para ajudar a economia social. São pensionistas sem água, sem luz, sem gás. E por mais que se esforce, e termine, Sr. Presidente, em dizer que descongelou as pensões, são os dados oficiais que demonstram que baixou as pensões de 274 euros, de 303 euros e de 379 euros. Estas são pensões mínimas que não tiveram qualquer aumento. Não são um milhão de pensionistas, Sr. Ministro. São muito menos que isso. Tem que concluir, Sra. Deputada. São muito menos que isso. Cada vez que o Sr. fala, pelo menos, se nós reportarmos a sua conversa à porcentagem das pensões que aumentou, diria mesmo que a verdade do seu discurso pesa apenas 30%.